Olá, família na boca do povo! Sejam muito bem-vindos a um vídeo especialíssimo. Nós estamos chegando no final de ano e com ele criamos o Prêmio na Boca do Povo de Destaques 2018. Hoje, na primeira categoria, vou apresentar para vocês quem é que leva o prêmio de melhor participante de reality show feminina no Brasil. Temos ela, a primeira candidata vencedora do Big Brother Brasil 2018. Ela que veio do Acre é a Gleice Damasceno. Se destacou no Big Brother, levou o prêmio e hoje tem mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais. É, galera, se você gostou da Gleice, deixe aí no seu comentário. Em segundo lugar, vamos apresentar ela, que participou junto com seu marido do Power Couple Brasil 3. Ela que também fez parte do elenco do Big Brother Brasil e foi, inclusive, campeã no ano de 2013. Hoje, contando com 6 milhões e 600 mil seguidores no Instagram, Monique Nunes. Se sua torcida vai para ela, comente aí. Em terceiro lugar, vamos apresentar ela, que participou do Big Brother 2018 e se destacou demais dentro da casa mais vigiada do Brasil. Chegando, inclusive, a ser contratada pela Rede Globo de Televisão. Se você torce para a Ana Clara, que tem mais de 7 milhões e 800 mil seguidores no Instagram, comente nos comentários. É claro, em último lugar, e não menos importante, a peou a mais doida da Fazenda. E ela que fez também o Power Couple Brasil 3 e se destacou em ambos os realities. Iria ser a vencedora da Fazenda, se não tivesse agredido o Kaique. Se você torce para a Nádia ser a melhor representante feminina de reality shows do Brasil em 2018, ela que tem 943 mil seguidores no Instagram, deixe aí nos comentários. Se você gostou dessa premiação, comente, torça, fale quem é a sua favorita e quem é que leva o prêmio. É... Cairo, tem prêmio? Quer dizer, quem é que ganha, pelo menos o título aqui, de melhor participante feminina de reality 2018?